Estamos de volta para falar que 2016 está logo ali e a briga já está quente para saber quem vai representar o país na seleção brasileira de Taekwondo. Os principais atletas da modalidade da seleção masculina estão aqui em Londrina. Estar entre esta porção de atletas era tudo o que o Edival Marques queria. Ele já faz parte da seleção juvenil e veio da Paraíba para Londrina participar do camping. Uma oportunidade de treinar com adversários diferentes, perder vícios e se aprimorar. Ele está prestes a completar 18 anos e vai para a equipe adulta. Por isso, quer começar 2015 com bons resultados. Vai ter a seletiva, todo ano renova a seleção adulta e a juvenil também. É esse ano já, em março, é que vai acontecer a seletiva. E daí eu vou participar, estou classificado e daí, se Deus quiser, ser campeão e ser destulado da seleção de novo. Camping é este período de treinamento intensivo dos atletas. Mas desta vez, só a equipe masculina está participando em Londrina. Além do Edival, tem o Guilherme Dias, o Felipe Kenji, o João Miguel, o João Chaves e o Breno Pinheiro. O primeiro desafio da seleção brasileira de taekwondo será o US Open, entre os dias 21 e 25 de janeiro, em Orlando, nos Estados Unidos. Embora seja apenas a primeira competição do ano, os atletas não encaram como aquecimento. Um bom resultado pode motivar a equipe. Além disso, vale pontos no ranking olímpico. Ele vale 20 pontos, né? Normalmente, esses Opens valem 10 e o US Open é 20, né? Então, é bem importante também ir para esse campeonato. E é só o começo. O calendário do primeiro semestre está cheio de competições importantes e, em agosto, tem Pan-Americano. A gente vai já preparar uma equipe A, B e C para a seletiva dos Jogos Pan-Americano, que vai ser no México, em março. E esse torneio também seria a Olimpíada da América Latina. O Comitê Olímpico valoriza bastante. Nós valorizamos muito, né? E queremos também levar uma equipe muito forte para conseguir as vagas para o país. O Comitê Olímpico valoriza bastante.